Fala galera, aqui é a Snare e nesse domingo aqui trago para vocês mais um giro da Steam reunindo os principais jogos grátis, notícias e lançamentos no PC. E nesse giro aqui, como sempre, vamos falar de muitos jogos grátis no PC e principalmente hoje temos muitas informações de jogos grátis, tanto no PC, Playstation 4 e também no Xbox One e é claro que vamos conferir também novidades sobre a segunda temporada de Fall Guys e um clássico jogo que foi relançado no PC. E como sempre, o giro é um resumo semanal das principais notícias que tivemos durante a semana, então bora começar. Vamos começar com jogos grátis que é o que vocês gostam, vocês já devem saber, mas vamos recapitular. Pikuniku é o atual jogo de graça para resgate permanente na Epic Games Store e na próxima quinta-feira, dia 8 de outubro, a Epic Games está prometendo entregar mais dois jogos de graça para sempre, que são os jogos Abzu e também Rising Storm 2 Vietnã. Na quarta-feira foi lançado também na Epic Games o Rogue Company, que agora sim pode ser jogado de graça por todo mundo. Antes apenas conseguia jogar quem comprava o passe de acesso antecipado ou quem recebeu aqui através de lives podiam acessar o game, mas agora a frescura acabou e todo mundo pode entrar lá na Epic Games e registrar o game na conta e fazer o download e jogar numa boa. Bom, durante a semana a Blizzard se envolveu em uma nova polêmica, novidade né, que passou despercebida por muita gente. O problema em questão foi uma tentativa fracassada de distribuir o Overwatch de graça no PC. Exatamente isso, através de um formulário, a Blizzard estava distribuindo keys de graça para o Overwatch, mas para conseguir resgatar, era necessário possuir um endereço nos Estados Unidos, algo bem simples e depois de preencher, você receberia aqui em até 72 horas. Mas é óbvio que isso não deu certo né, porque quando o assunto é jogo grátis, brota gente de tudo que é lado. Então o formulário que deveria ficar no ar até janeiro, em questão de horas depois do anúncio gratuito, o site do formulário simplesmente ficou fora do ar e a Blizzard resolveu cancelar essa promoção do Overwatch, já que como a promoção era apenas para quem mora nos Estados Unidos e tinha muitas pessoas de outros países burlando a parada para pegar o jogo de graça, algo que eu não condeno, então por esse motivo a Blizzard resolveu cancelar essa promoção do Overwatch de graça. Eu não conheço ninguém que conseguiu receber um código dessa vergonha que a Blizzard tentou dar de graça, e se você aí conseguiu pegar o jogo de graça, avisa aí nos comentários pra gente. Alguém aí lembra do Hyperscape, aquele jogo grátis que a Ubisoft lançou há poucos meses? Bom, no próximo dia 6 de outubro, a empresa já vai lançar a sua segunda temporada para tentar reviver o game né, onde a mesma Ubisoft já revelou que não obteve sucesso esperado pelo game, já que ele não animou muito a galera. Tipo, Hyperscape não é um jogo ruim, mas é um game mais do mesmo na minha opinião. E como atualmente temos muitos jogos grátis para aproveitar, a galera simplesmente deixou de lado o Hyperscape, principalmente aqui no Brasil, onde o game de fato não popularizou. Mas se você ainda joga Hyperscape, comente aí embaixo pra gente. E antes de conferir os próximos jogos grátis, se ligando aqui nas promoções rapidinhas de hoje, na nuvem, a querida revendedora de jogos brasileira, temos aqui o Darkest Dungeon, excelente jogo de estratégia e RPG em turnos, lançado em 2016. Tá saindo aqui na loja por R$11,49, ativação permanente na Steam, e o link também vai estar na descrição. Temos aqui na GOC.com o querido The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition, versão completa de um dos melhores jogos da história, saindo por R$29,99, 70% de desconto na GOC.com. E como é padrão aqui na loja, quando The Witcher 3 entra em promoção na GOC.com, na próxima semana ele geralmente entra também em promoção na Steam, tá? Então, quem quer ter o game na Steam, fica ligado aí que logo logo teremos outra promoção. Bom, e falando dela, da Steam, temos aqui o Dark, aquele jogo de ação e terror indie, com muito puzzle, lançado em agosto do ano passado, tá saindo aqui por R$15 na plataforma da Valve, menor preço já registrado desde o seu lançamento. E também temos aqui, se você quiser vender o seu rim na Steam, Red Dead Redemption 2, saindo por R$160 na versão normal, R$200 na versão Special e R$210 na versão Ultimate. São valores exorbitantes que eu não recomendo você pagar. Espero uma promoção nova do Red Dead Redemption 2 aqui na Steam, porque, mano, tá muito caro ainda esse game. Se ele entrar em promoção na Epic Games, você ainda consegue usar aquele cupom de R$40,00. Então, ele sai por R$120 na Epic. E, mano, se tá muito caro ainda, eu recomendo você esperar uma nova promoção, tá? E aqui na Grimmie Game, temos o Dying Light The Fallen em Resident Edition, saindo por R$37,71% de desconto, ativação permanente na Steam. Links aí na descrição desse vídeo. E ainda nas notícias de jogos grátis, a Microsoft revelou seus novos jogos gratuitos para os assinantes do Live Gold através do Games with Gold. Desde o dia 1º de outubro, quem tem o Xbox One já pode jogar de graça os jogos Slayway Camp, Butcher's Cut e também o Spinix and the Cursed Mummy. E a partir do dia 16 de outubro, poderão jogar de graça os jogos Made of Scare e Custom Quest. E do outro lado da moeda, temos também novos jogos grátis disponíveis para os membros do PS Plus nesse mês de outubro. E confesso que eles são um tanto quanto mais interessantes do que da Microsoft. Quem for assinante da PS Plus vai poder jogar de graça a partir do dia 6 de outubro os jogos Need for Speed Payback e também o Vampire. E teve também uma confusão grande envolvendo um possível jogo que estaria de graça para os assinantes da PS Plus ontem. O game Bloodborne da From Software havia aparecido como gratuito para membros da PS Plus ontem na loja da PSN brasileira. Mas tudo se tratava de um erro e o game não está de graça no Playstation 4. E ainda nas notícias sobre os jogos grátis, quem for assinante do Prime Game tem 6 novos jogos grátis disponíveis para resgate permanente. Os jogos Layers of Fear, Silver Chance, Dead Age, Surf World Series, Jay and the Silent Bob, Malbrow e também agora o Darkseid e Detective estão de graça para resgate permanente através do Prime Game. A segunda e tão aguardada temporada do Fall Guys será lançada no próximo dia 8, na quinta-feira que vem, mesmo dia em que a Epic Games dá jogos grátis. Seria isso um presságio? Bom, ninguém deve saber, mas o que sabemos é que com essa nova temporada o game vai receber novas fases, novas skins, novas pontuações e novas premiações para cada vitória conquistada. Essa segunda temporada é uma rápida resposta à perda constante de jogadores simultâneos do game, no qual possui uma média de 46 mil jogadores simultâneos na Steam. Esse ainda é um número bem alto, mas a cada dia que passa podemos ver que o número de jogadores diminui bastante, onde em agosto o game teve um recorde de 172 mil jogadores simultâneos na plataforma da Valve. O World of Warcraft Shadowlands, que será lançado no final desse mês de outubro pela Blizzard, foi adiado para o final desse ano, mas ainda sem data revelada. Shadowlands será uma das DLCs mais complexas do game, e então a Blizzard resolveu adiar o lançamento para evitar problemas e assim tentar melhorar a qualidade do game. E ao meu ver, é sempre bom receber uma notícia de adiamento de algum jogo ou DLC que a Blizzard lança, pois assim temos a esperança de não termos um lançamento aí cagado, né? Na última edição do giro da Steam, eu avisei vocês que a Konami havia adicionado vários dos seus jogos clássicos na GOG.com, né? E agora, a Konami adicionou outro jogo clássico na loja da GOG. Silent Hill 4 The Run está disponível para ser comprado na GOG.com com DRM Free. Exatamente isso, se eu não me engano, essa é a primeira vez que esse Silent Hill 4 é lançado em alguma plataforma digital no PC. Acredito que ele nunca esteve presente na Steam desde o seu lançamento original lá em 2004. Quem tiver interesse em uma versão original desse clássico, ele custa R$ 49,89 nesse exato momento na GOG.com. E essa foi mais uma edição do giro da Steam, comente aí embaixo o que você achou sobre os destaques dessa semana. Lembrando também que temos uma comunidade lá no Discord com mais de 5.500 membros, vem fazer parte também através da comunidade, você pega notificações exclusivas de promoções e também de jogos grátis. Sempre rola algum sorteio também para a galera que participa da comunidade, tá? Link também na descrição desse vídeo. Lembrando que eu não estou conseguindo mais colocar os links dos jogos no comentário fixado, o YouTube simplesmente me bloqueou, eu não consigo copiar e colar nada nos comentários dos meus vídeos, tá? Eu vou tentar resolver isso aí, colocando outra conta para colar os links, alguma coisa do tipo, mas por enquanto os links vão estar na descrição. É só descer um pouquinho a página, clicar no mostrar mais aí embaixo e já era, os links aparecem lá, beleza? Bom, se você gostou desse vídeo, peço que apenas deixe o like, compartilhe com amigos e inscreva-se se for sua primeira vez aqui na área. Espero ver vocês na próxima e falou, um grande abraço, bom domingo e até mais!